Salve salve galera, beleza? Bem vindo a mais um vídeo e hoje no canal qual celular comprar eu vou mostrar pra vocês o novo lançamento da Xiaomi, o Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max então vamos lá porque esses celulares prometem hein, vou mostrar todas as especificações técnicas deles ah e lembrando, a Xiaomi lançou o Redmi Note 9 Pro e Pro Max somente lá na Anja por enquanto ele ainda não tem uma versão global, tem a língua portuguesa do Brasil né então pode demorar um pouco, mas tanto pra chegar aqui na Amazon, pra você comprar aqui no Brasil e não se preocupar com importação e também a ROM global do aparelho porque quando a Xiaomi lança algum aparelho, sempre as primeiras versões vêm em inglês, em chinês e sem a Play Store né então espera um pouco até vir a versão global começando pela construção do aparelho, tanto a sua parte frontal quanto a parte traseira é feita em vidro com proteção Gorilla Glass 5 e as suas laterais são feitas em plástico e as cores do aparelho vai vir em azul, verde e preto e na construção deles, nenhum deles tem algum certificado contra resistência a água e no caso é o IP68 e na tela do Redmi Note 9 Pro e Pro Max, eles vêm com uma tela igual que vai ser de tamanho de 6.67 polegadas, com resolução Full HD Plus e tecnologia IPS LCD e a taxa de atualização vai ser os 60 Hz mesmo e como já citado lá na construção também, vai ter a proteção Gorilla Glass 5 e no processador dos dois aparelhos vai ser o mesmo modelo, que é o Snapdragon 720G o que mostra aí que a Xiaomi deu uma bela evolução de processador saiu da linha 600 e foi pra linha 700 né o Snapdragon 720G tem dois núcleos que funcionam a 2.3 GHz e mais seis núcleos que funcionam a 1.8 GHz e a GPU dos dois é a Adreno 618 na memória RAM dos aparelhos, existe uma diferença no Redmi Note 9 Pro tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento a primeira variante e a versão um pouco mais cara do Pro tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento agora no Pro Max, ele tem mais memória e mais variantes também a primeira versão tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento a versão intermediária tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento e a mais cara tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento também lembrando que os aparelhos possuem o slot dedicado pra colocar cartão SD não é slot híbrido agora indo para as câmeras, no Redmi Note 9 Pro ele tem uma câmera frontal de 16 MP com abertura de f2.0 e grava em até 1080p 30 fps e no Pro Max, ele tem uma câmera frontal de 32 MP de abertura f2.0 e grava também em 1080p 30 fps e indo para as câmeras traseiras, onde tem uma diferença relevante aí também o Redmi Note 9 Pro, ele tem uma câmera principal de 48 MP que é wide, né? com abertura de f1.8 e mais uma câmera de 8 MP ultra-wide com abertura de f2.2 e mais uma câmera de 2 MP macro com abertura de f2.4 e mais uma câmera de 2 MP de profundidade com abertura de f2.4 também nas câmeras traseiras do Redmi Note 9 Pro Max ele tem a principal, que é o wide de 64 MP com abertura de f1.9 e o restante das 3 câmeras são as mesmas do Note 9 Pro, né? que é uma de 8 MP ultra-wide com abertura f2.2 uma de 2 MP macro com abertura de f2.4 e uma de profundidade também de 2 MP com abertura f2.4 e na câmera traseira os dois aparelhos gravam em até 4K 30 fps ou 1080p 60 e em slow motion vai até 1080p 60 e 120 fps na bateria eles têm algumas semelhanças, mas existe um porém e que para algumas pessoas podem ser relevante no Redmi Note 9 Pro ele possui uma bateria de 5.020 mAh e no Pro Max também mas na caixa do aparelho, no Pro só vem um carregador de 18 watts e no Pro Max vem um carregador de 33 watts e para aquelas pessoas que querem carregar o celular rápido o Pro Max pode ser a melhor escolha por ter quase o dobro de potência no carregador, né? agora no preço sobre o Redmi Note 9 Pro está por volta de 160 euros e fazendo uma conversão direta ele fica por 720 reais lembrando que o dólar pode aumentar, então pode ficar mais caro, né? e como a gente está no Brasil a gente sabe que tudo é possível e agora no Pro Max ele está por volta de 180 euros e fazendo uma conversão direta ele fica por volta de 810 reais e lembrando, pode ser mais ou pode ser menos e nós sabemos que o dólar está em alta então nós brasileiros estamos ferrados bom, e você? O que você achou do Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max? deixa aqui no comentário abaixo se vale a pena, não vale a pena se vale a pena trocar, sair do Redmi Note 8 para o Redmi Note 9 Pro ou Pro Max deixa aqui abaixo, beleza? bom, chegamos ao fim de mais um vídeo espero que você tenha gostado se gostou já deixa o seu like, deixa o seu comentário também e não se esqueça de se inscrever no canal ah, e lembrando, me siga lá no Instagram também eu sempre posto novidades do que vai sair no canal lá então me segue lá e também não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram que eu posto sempre cupons de desconto e oferta de celulares, beleza? então nos vemos na próxima falou!